Aquela branca é a perpeitua branca. É nossa, é endémica. Tio verde. Sim. Temos depois o ensaião, temos as orquídeas, temos proteias, temos chafares, temos uma infinidade. Temos coroas de Henrique. Várias variedades dentórias, desde o conhaco, o murano, a valide, são muitas variedades dentórias. E são todos da madeira? São a produção regional, tudo. São, aos milhares de várias espécies, cores, tamanhos e de cheiros irresistíveis. A madeira está, sim, por estes dias, um grande jardim florido. No Funchal, é grande a záfama na preparação para a festa da flor que vai decorrer no próximo fim de semana. Esta manhã, os tapetes florais começavam a tomar forma. São todas regionais e tentamos o máximo de flores silvestres. Temos algumas, pronto, que são de jardim, que têm uma maior durabilidade. Mas temos muitas silvestres. Temos algumas endémicas, inclusivamente, como é o caso desta, que é a perpétua branca, que é endémica. E temos... Vocês vão à serra a pescá-la? Vamos. E vamos pelo campo. Isto é difícil, este trabalho? Quer dizer, para isso, um bocadinho, para quem faz, é só que cansa as pernas um bocadinho, mas tudo se faz, de boa vontade. Há um projeto inicial, mas um projeto a nível de desenho e do tapete, daquilo que queremos. Mas, a nível de plantas, a planta aqui para este quadro, a planta para aquele quadro, surge na hora. O comércio também participa na festa. Cada loja esmera-se. As flores encantam nas montras. Neste momento, o turismo é o sector numerão da loja, em termos de vendas. Quase 80% a 90% das pessoas são estrangeiras e têm tido um sucesso extraordinário. O setor da produção de flores na Madeira gera um rendimento anual de cerca de 6 milhões de euros. A festa da flor é já o segundo maior cartaz turístico da ilha. Nesta altura, a maioria dos hotéis está com a capacidade esgotada. O ponto alto acontece no próximo domingo, com o cortejo da flor.